Boa tarde para quem está entrando. Estamos começando mais uma live do canal Brasil Escola. Nesse momento de isolamento social, é importante para quem pode que o trabalho continue sendo feito remotamente, de casa. E nós estamos fazendo isso. Para quem entrou depois, boa tarde. E o ponto agora é que a gente está vivendo uma situação difícil, que a nossa geração e muitas gerações mais velhas ainda não passaram. Esse momento de uma pandemia tão grave, está causando tantas mortes. E é importante que a gente utilize o nosso conhecimento para justamente refletir sobre isso. E o intuito aqui do Brasil Escola, dessas lives, é levar para vocês um pouco de reflexão, pensar o que está acontecendo, pensar o que pode ser feito, ou nem mesmo o que pode ser feito, mas o que a gente pode tirar disso. É por isso que eu preparei aqui para vocês hoje um conteúdo, que é uma análise biopolítica do coronavírus. A gente vai trabalhar aqui com a noção de biopolítica, retirada de dentro da filosofia. Eu peguei aqui principalmente dois autores importantes para se tratar desse assunto. Michel Foucault, filósofo francês contemporâneo do século XX. Giorgio Agamben, filósofo italiano, ainda vivo. E nós vamos tentar, então, estabelecer aqui um ponto de conexão entre essas questões biopolíticas e o que está acontecendo no cenário mundial, principalmente, é o ponto que eu vou entrar mais em questão aqui, mais no final, quando eu for tirar a minha conclusão, com a minha interpretação do assunto, é o que está acontecendo no Brasil. E aí a gente vai ver que entra muito de encontro ao que vem sendo pensado e sendo feito por alguns setores que estão mais preocupados com as camadas mais baixas da população, as camadas mais pobres, por conta da falta de acesso, a falta de acesso à informação, por conta de questões sanitárias e questões políticos sociais que ainda assolam o nosso país de maneira muito forte. Então, eu vou passar aqui para o conteúdo. Primeiro, eu gostaria de levantar aqui para vocês algumas questões éticas que podem ser relacionadas ao coronavírus, a essa pandemia de covid-19. E a primeira delas diz respeito à ética utilitarista, a noção de utilidade e de utilitarismo dentro de uma perspectiva ética aqui, que a gente pode levantar, é sobre o que está sendo feito. Se a gente for pegar a essência do utilitarismo, lá na ideia levantada ali, primeiramente, pelo filósofo Jeremy Bentham, pelo inglês Jeremy Bentham, ele vai pautar a sua teoria utilitarista dentro de uma noção hedonista de que a perspectiva ética é aquela que vai provocar maior prazer e menor dano, ou menor dor. Por isso que a gente fala de hedonismo nesse caso, trazendo aqui a raiz da palavra hedono, ou hedon, que significa prazer. Beleza? Quando a gente passa a pensar aqui em outras perspectivas morais, a gente trata esse tipo de ética utilitarista como consequencialista, porque ela está focada nas consequências das ações e não nas ações em si, e a gente passa a pensar, então, que quando você tem uma série de medidas propostas e tomadas em relação àquilo que vai causar maior benefício e menor dano à população, você está partindo de uma perspectiva utilitária, utilitarista. O que, em última consequência, se a gente for pegar a evolução do utilitarismo com outro filósofo inglês, John Stuart Mill, não é algo de todo ruim. Beleza? Só que chega em questões, vai desembocar ali, quando você tem, por exemplo, um colapso do sistema de saúde em questões muito delicadas, como as vividas pela Itália, nessa pandemia de Covid-19, que precisou ali escolher, dentro do sistema de saúde colapsado, quem merecia, ou quem poderia receber tratamento médico, quem deveria ser abandonado, quem simplesmente não poderia disputar uma vaga por uma UTI ou por um respirador mecânico. Aqui começa um problema muito grande. Segundo ponto, antes de entrar diretamente na biopolítica, eu quero tratar também um pouquinho, falando aqui de uma perspectiva política e social, da gravidade dessa crise. Nós estamos vivendo uma crise verdadeira, uma crise não só no sistema de saúde, mas uma crise que afeta em outras áreas do nosso país e do mundo, e aí entra a relação com a economia, entram as relações entre as pessoas, tudo foi afetado. É um momento de crise séria, e a ponto de, em alguns lugares, serem decretados o estado de calamidade pública, alguns estados brasileiros já decretaram o estado de emergência, que é um passo para o que a gente vai tratar daqui a pouco, quando entrar diretamente na biopolítica, que pode levar, se bem que em medidas diferentes, a um chamado estado de exceção. Vou tentar estabelecer esse paralelo para vocês daqui a pouco. Mas vamos, então, tratar de biopolítica, pessoal. Primeiramente, eu vou trazer aqui para o debate o filósofo francês contemporâneo Michel Foucault. Michel Foucault vai estabelecer, ele vai tentar entender como que se dá a diferença entre o modo de se tratar a vida em regimes anteriores ao capitalismo e como que isso passa a se transformar a partir do século XVIII com o advento ali dessa última fase do capitalismo, a primeira fase de expansão do capitalismo, na verdade, que é o capitalismo industrial. Foucault vai colocar na biopolítica, depois que começa, nesse século XVIII, uma questão relacionada ao poder e à vida, que ele vai falar ali que é basicamente uma gestão produtiva da vida. Então, quando a gente fala, por exemplo, no antigo regime, nas monarquias absolutistas, você não tinha essa preocupação que se passa a ter após o advento do capitalismo, desse capitalismo industrial, com a gestão da vida. Por quê? Porque o modo de produção era diferente, o convívio social era diferente, as relações sociais eram diferentes, então você passa a ter ali uma nova perspectiva. Antes, no chamado antigo regime, você tinha, por exemplo, o que Michel Foucault chamou de uma tática do monarca, do rei, do regime absolutista, de fazer morrer e deixar viver. Por quê? Porque ficava ali para o monarca a escolha de quem poderia morrer, de quem, aliás, quem deveria morrer, está mais tendo em conta que a situação desses antigos, dessas antigas perspectivas, o monarca, ele decidia pela vida dos seus súditos. Então, se era de interesse que determinada pessoa morresse, era o que era feito. E ele também, além de fazer morrer, ele era aquele quem deixava viver. Foucault deixa bem claro que o que se está pensando aqui nessa época é simplesmente a gestão do território. Beleza? Você não está pensando ainda, por exemplo, em gestão diretamente da vida. E a partir do século XVIII, o paradigma muda. E aí, o soberano, que nas democracias, nessa perspectiva aí, por exemplo, das repúblicas ou do parlamentarismo democrático, isso vai se tornar um outro paradigma, que é fazer viver e deixar morrer. Então, o soberano, o Estado, que aqui, no antigo regime, o soberano era o monarca, e no regime democrático, no Estado democrático, soberano, ele se torna os cidadãos, o corpo de cidadãos, já não tem mais aquela perspectiva de fazer morrer ou deixar viver, e sim fazer viver e deixar morrer. Então, quando você tem essa mudança de perspectiva, ela vai ser muito bem pensada e ali elaborada justamente para se ter uma gestão produtiva da vida. Por quê? Porque o capitalismo, ele espera que se tenha a produção dos indivíduos. No regime capitalista, o indivíduo considerado ali dentro do corpo social que está muito bem integrado e muito bem colocado ali dentro, é aquele indivíduo que justamente é produtivo. E o que que esse regime, o que Estado, o que o Estado, através da política, vai fazer para conseguir manter esses indivíduos produtivos? Olha, ele cria um conjunto de técnicas para a subjugação dos corpos das pessoas, tornando esses corpos corpos dóceis, o que o Chéu Foucault chamou de corpos dóceis. Esse conjunto de técnicas é chamado de biopoder. Esse poder que lida com a gestão diretamente em cima da vida das pessoas. Beleza? Quando a gente tem, então, todo esse sistema, é necessário que você crie uma certa disciplina em cima dos corpos. E aí, criam-se instituições sociais, que Michel Foucault vai colocar ali, vai analisá-las muito bem, num livro chamado Vigiar ou Punir? A História da Violência nas Prisões, em que ele vai colocar entre essas instituições a escola, o trabalho, que aqui ele está analisando o trabalho na fábrica, o quartel, a cadeia e o hospital. São todas instituições criadas para manter uma certa disciplina dentro dos corpos. No caso, você começaria ali desde a infância, e o Foucault analisa a semelhança dessas instituições, desses espaços, que são espaços de confinamento, que mantêm as pessoas confinadas. Então, você começa a criar uma série de meios de manter as pessoas com seus corpos dóceis ou disciplinados dentro desse espaço de confinamento. Começa lá na escola, e aí, no caso dos homens, passa pelo quartel, depois vai para o trabalho, o trabalho fabril, o trabalho na fábrica. Quando você tem uma situação ali em que o indivíduo sai desse controle, ele vai para a cadeia. Quando você tem uma situação em que o corpo adoece, porque é algo que não é desejável dentro desse sistema, porque um corpo doente não é um corpo produtivo, o indivíduo vai para o hospital. Então, nesse sentido, pessoal, todas essas técnicas, elas vão gerar ali o que se torna a biopolítica, essa política de gestão da vida, porque é interessante pensar também que Foucault vai colocar que o poder político, a partir desse momento do advento do capitalismo, se torna o próprio sistema capitalista. Então, você tem essa junção aqui. A finalidade disso tudo, aumentar a produtividade através de uma promoção de um controle populacional. Então, o biopoder e a biopolítica, eles têm esse objetivo específico de controlar, controlar os corpos, controlar a população, controle da população através do controle dos corpos dóceis. É interessante analisar também que Foucault está reconhecendo a origem disso lá no que ele chamou de... lá no que ele pegou, que ele coletou dentro da teoria de Aristóteles, da diferenciação da vida, a diferenciação dos conceitos de vida. Ele coletou ali duas palavrinhas gregas dentro do vocabulário aristotélico, que eram duas palavras que relacionavam o que significavam vida, Zoé e Bios. Zoé, ela está muito mais relacionada a uma vida privada, ao âmbito familiar, aquele controle da vida ali íntima, individual, beleza? E Bios, ela já está relacionada à vida pública, tá? Então, é aquela vida com possibilidade de participação política, ou seja, a vida do cidadão. lembrando aqui que cidadão é aquele que toma parte na cidade, aquele que toma parte na política da cidade é aquele que participa da cidade, tá? O problema aqui é, Aristóteles vai colocar, olha, a linguagem, ela é quem possibilita ao ser humano sair do âmbito Zoé, daquela mera vida individual, e entrar no Bios, na vida pública. e essa passagem, ela torna o que Aristóteles chamou de o homem como um animal político, um político zoon, aquele animal que se destaca do mundo que a gente chama desse mundo meramente animal, justamente porque por conseguir falar, por desenvolver a linguagem, ele é aquele que consegue viver em sociedade e que pode estabelecer a sociedade, certo? criando ali todo um sistema complexo para isso. Bom, nós temos aqui, então, um problema que começa a entrar, que começa a aparecer com as teorias de Giorgio Agamben, tá? Giorgio Agamben, ele continuou os estudos de biopolítica, mas ele estabelece ali algumas diferenciações muito precisas em relação à biopolítica de Michel Foucault, tá? Antes disso, eu só queria ler para vocês aqui um trechinho que eu separei, que está no livro História da Sexualidade 1, Vontade de Saber, tá? Lá na página 134, esse livro é escrito por Michel Foucault. Veja bem, por milênios, o homem permaneceu, o que era para Aristóteles, um animal vivente, e além disso, capaz de existência política, o homem moderno é um animal em cuja política está em questão a sua vida de ser vivente. Então, veja bem que a política ela passa a tomar uma centralidade muito maior quando a gente fala ali daquela passagem da modernidade para a contemporaneidade, principalmente ali no século XVIII, com a ruptura que começa no século XVIII e se intensifica no século XIX, porque aí a política ela passa a ser então o objeto ali central da vida humana. Por quê? Os interesses por trás disso estão justamente na produtividade. Passando agora para o Jorge Agamben, nós temos um problema aqui muito grande, que é o problema da democracia, do que se chama de democracia, quando comparado com os estados de exceção. E aí a gente pode tomar como estado de exceção toda a situação política que dentro de um ambiente democrático, dentro, por exemplo, de um país constitucional, dentro de uma república ou de um parlamentarismo constitucional, ele tem ali a sua constituição colocada, derrubada por um regime de exceção, seja uma ditadura, seja um regime totalitário. E se a gente for retomar, retroceder um pouquinho mais, e o próprio Agamben faz esse movimento no conceito de estado de exceção para Walter Benjamin, aparentemente o mundo no século XX estava vivendo em um permanente estado de exceção. Quando a democracia é suspensa, a constituição é suspensa e você acaba tendo aqui um movimento muito complexo de... Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários... Um movimento muito complexo de justamente se perder aquelas características democráticas. Se a gente for analisar a partir do que o mundo viveu e do que o mundo vive hoje, quem que está em um estado de exceção? Por exemplo, vamos pegar a situação dos refugiados. Os refugiados não se encontram nessa situação antidemocrática e fora de um sistema democrático, por exemplo? Fora de um sistema democrático, por exemplo, que impossibilita a sua vida normal e democrática, uma gestão democrática da vida, condenados à morte, presos dos campos de concentração no século XX dentro dos regimes totalitários. todas essas pessoas estavam vivendo nessa situação de exceção. E hoje, se a gente for pegar hoje, a gente pode fazer um paralelo aqui com outro conceito, na verdade, outros dois conceitos de Jorge o Agamem para explicar a situação dessas pessoas que são o conceito de homo sacer e vida nua. Beleza? Se a gente for analisar, olha só, o homo sacer ele pega, ele colhe essa palavra lá do direito romano antigo, uma instituição jurídica criada pelos romanos ainda muito ligada ao campo religioso, em que o homo sacer era aquela pessoa que tinha cometido um delito determinado, específico, que era tão grave que ela não poderia ser assassinada, ser morta em nome dos deuses. então ela não recebia a pena de morte pelo Estado porque nessa instituição jurídica alguns crimes eram punidos como a morte em sacrifício aos deuses, essa pessoa não tinha dignidade para isso então ela era abandonada à sua própria sorte, só que abandonada à sua própria sorte, apesar de não poder ser executada em nome dos deuses ou oferendo aos deuses, ela poderia ser assassinada e o seu assassino ele não receberia uma pena, ele não seria penalizado por isso porque ele matou alguém que era insacrificado em relação ao sacrifício aos deuses mas não era imatável, vamos dizer assim, ele era alguém que estava ali abandonado à sua própria sorte, poderia fazer o que quisesse com ele. Quando George Agamben coloca isso na contemporaneidade, ele enxerga justamente aqueles refugiados, os presos de campo de concentração, os condenados da morte, a população marginalizada como esse homo sacer, a pessoa dotada de uma vida nua. E isso, pessoal, significa colocar, por exemplo, que essas populações marginalizadas acabam não tendo a atenção devida do Estado. Por quê? Porque o Estado, e aí a gente retoma de novo a Michel Foucault, ele está preocupado com a gestão da produtividade. Mas isso remete ao que o Jorge Agamben, ao discordar de Foucault, colocou não como biopolítica, porque não se trata de uma gestão da vida, mas de tanatopolítica, porque se trata aqui de uma gestão da morte. Então, quem que é o homo sacer? Quem que tem aquela vida nua? Nua no sentido de estar ali abandonado, abandonado à sua própria sorte. Veja bem, dentro dessa pandemia e dessa situação de tanatopolítica, quem que está mais abandonado à sua própria sorte? Qual população? Lembrando aqui da live que o professor João Gabriel fez na segunda-feira da semana passada, que ele falou da situação dos trabalhadores em relação ao coronavírus, trabalhadores, os trabalhadores de renda mais baixa, os informais, e aí ele lembrou dos catadores de recicláveis, por exemplo, são pessoas que vivem dentro de um sistema já, elas já vivem sob essa pena da marginalização, de estar excluídas, de não receberem a atenção do Estado. Imagina quem mora, por exemplo, numa comunidade, numa favela, onde as casas, geralmente ali o saneamento básico não existe, ou é muito precário, as casas são amontoadas, as pessoas moram em residências pequenas, o que dificulta a transmissão, por exemplo, do coronavírus para essas famílias, entre uma pessoa da família e outra. Então você tem toda uma situação que coloca essa classe mais marginalizada como o homo sácer, como aquela, uma pessoa adotada de uma vida nua. Não que o Estado permita que ela, não que o Estado permita que outra pessoa assassine ela, mas ele permite um sistema em que numa situação de exceção como essa que nós estamos vivendo, onde você tem aqui um estado de calamidade pública ou de emergência, as pessoas acabem sendo abandonadas à própria sorte. Então, aqui, a gente percebe também esse movimento, muitas vezes, do fazer, do fazer viver e deixar morrer. Fazer viver quem? Aquele a quem interessa o poder produtivo. Deixar morrer quem? Muitas vezes, aqueles que não interessam, que não representam esse poder produtivo. Por exemplo, vamos retomar aqui o exemplo de novo da Itália. O sistema de saúde colapsou, entrou em colapso, já não tinha mais como atender todo mundo. Quem que era escolhido ali para atendimento? Justamente as pessoas mais jovens que tinham uma capacidade de vida ali com qualidade maior. Então, as pessoas mais velhas, elas acabavam sendo preteridas por quê? Porque, dentro da lógica utilitarista, elas teriam menor capacidade de vida. Mas, dentro de um sistema produtivo capitalista, é essa pessoa justamente que não vai, que não representa mais essa produtividade. Então, entendam como que a Gamba e Foucault, nesse sentido, eles se esforçam para mostrar essa crueldade do sistema mesmo, que está aí, mas que, se a gente for parar para pensar e analisar, é algo terrível, é algo que precisa ser pensado com seriedade justamente porque é algo que a gente produziu, cria-se distorções que a própria humanidade produziu. E aí, pessoal, eu queria deixar para vocês, se vocês tiverem perguntas, comentários a fazer, podem colocar aí na barrinha de comentários para a gente e deixar também a indicação para vocês das videoaulas lá do canal Brasil Escola no YouTube, inclusive tem uma videoaula minha sobre biopolítica, tem uma videoaula sobre utilitarismo que eu comecei a falar no início do vídeo aqui da live, temos também os textos do site Brasil Escola que vocês podem acessar, tem textos meus sobre esses temas também e se vocês, né, quem, se vocês souberem de alguém que não não pôde assistir aqui, essa live vai ficar salva nos stories e depois ela vai lá para o, vai ser subida lá para o canal do Brasil Escola. Beleza, pessoal? Então, se ninguém tiver comentários, dúvidas, né, quiser falar alguma coisa, acho que a gente já pode partir aqui para o momento final, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não? Bom, então é isso, pessoal, então, agradeço aí a participação de todos, né, agradeço a audiência e a gente se encontra aí numa próxima oportunidade, quem puder ficar em casa, fique em casa, né, vamos cuidar da saúde, cuidar principalmente aí dos, dos mais idosos, de quem está numa situação vulnerável em relação a essa pandemia e é isso, até mais. temos aí,